Ele, das centrais sindicais, a secretária da Mulher da Força Sindical, Maria Auxiliadora. No dia 2 de outubro, para eleger o nome. Pausa brasileiro. Gente, primeiro de maio. Antes, não tem erro. Separa as mãos. Põe esquerdo e cerrado. Pode ficar certo que nós iremos recuperar o Brasil para o povo brasileiro. E os sindicalistas dos trabalhadores portarão a ser respeitados neste país. Lula, guerreiro, guerreiro, guerreiro. E que resistiu forte e bravamente. E que tem resistido. Lula, ladrão, seu lugar na prisão. Lula, ladrão, seu lugar na prisão. Deputados federais e deputados traduais, alinhadas com o presidente. Esse movimento é em apoio à democracia, ao contrário do que muitos pensam que Bolsonaro é democrático, ele depende à liberdade, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos gritando por liberdade, nós queremos a democracia.